Ao considerar quanto tempo, esforço e fatores precisam ser equilibrados ao fazer um filme, não é surpreendente que erros de continuidade, falhas de diálogo e outros equívocos aconteçam. Às vezes esses erros são colocados de propósito, seja como um easter egg ou até por motivos técnicos. Não estou dizendo que todos os erros em filmes podem ser justificados, mas pelo menos alguns deles têm uma história interessante por trás. Com isso em mente, aqui estão 10 erros de filmes que foram colocados intencionalmente. Erro número 10. Marcas de arranhão em Tarzan. As marcas de arranhão que aparecem em Tarzan após uma luta com o leopardo desaparecem mais tarde, porque a Disney tem regras sobre mostrar sangue em seus filmes. Vocês não vão acreditar no que acontece depois de uma luta feroz entre o Tarzan e o leopardo. O Tarzan acaba ganhando algumas marquinhas de arranhão no peito. Mas calma, a Disney não quer mostrar sangue, então eles têm um plano brilhante. Os macacos fofinhos da selva entram em ação. Com suas habilidades mágicas e pomadas secretas, eles transformam as marcas de arranhão do Tarzan com ingredientes exóticos. Esses macaquinhos talentosos massageiam as marcas até que elas desapareçam. A razão por trás do desaparecimento das marcas de arranhão em Tarzan está relacionada às regras da Disney em relação à representação de sangue em seus filmes, para garantir que o público de todas as idades possam assistir a seus filmes. Erro número 9. Aviões alemães com nariz amarelo em Dirt Kick. Os aviões alemães em Dirt Kick foram representados com nariz amarelo, embora na vida real eles não tivessem essa característica. Christopher Nolan decidiu fazer isso para facilitar a distinção dos aviões no filme. A representação dos aviões alemães com nariz amarelo em Dirt Kick é uma decisão estilística tomada pelo diretor Christopher Nolan, com o objetivo de facilitar a distinção dessas aeronaves durante as cenas de combate no filme. Ao retratar as intensas batalhas aéreas em Dirt Kick, Nolan buscou proporcionar clareza e evitar a confusão para o público. A paleta de cores predominante no filme era composta por tons frios e cinzentos, típicos da atmosfera sombria e opressiva da Segunda Guerra Mundial. A adição do nariz amarelo nos aviões alemães cria um contraste visual marcante, permitindo que o espectador identifique facilmente quais aeronaves pertencem ao inimigo. Essa escolha, embora não seja precisa historicamente, tem o propósito de transmitir visualmente a tensão e o caos no combate aéreo, sem comprometer as cenas de ação. Ao adicionar esse elemento distintivo, Nolan busca proporcionar uma experiência cinematográfica mais imersiva, permitindo que o público acompanhe melhor os diferentes aspectos da narrativa e mantenha-se envolvido na trama. Erro número 8 Na famosa cena de O Mágico de Oz, em que a bruxa amada Oeste desaparece em meio a fumaça vermelha, é possível avistar brevemente uma porta de acesso nos bastidores. Esse detalhe curioso tem sua origem em um incidente infeliz durante as filmagens, envolvendo a atriz Margaret Hamilton, intérprete da bruxa. Durante uma das cenas em que a bruxa deveria desaparecer em uma nuvem de fumaça, ocorreu um acidente grave. A fumaça utilizada continha produtos químicos perigosos, e infelizmente a atriz acabou sofrendo queimaduras consideráveis. Como resultado, muito das tomadas gravadas naquela cena não foram utilizáveis devido aos ferimentos. Com a necessidade de continuar a produção, mesmo com os contratempos, a equipe de filmagem teve que improvisar e buscar soluções criativas. A presença da porta de acesso nos bastidores se tornou uma alternativa viável para substituir as tomadas que haviam sido comprometidas pelo acidente. Foi uma forma de aproveitar uma das poucas cenas em que a atriz estava em condições de continuar atuando. Embora essa porta de acesso seja visível apenas por alguns segundos na tela, ela se tornou um pequeno detalhe marcante para os fãs do filme. Erro número 7. Em King Kong, uma curiosidade interessante pode ser observada nos dinossauros T-Rex, especificamente nos dedos de suas mãos. Enquanto na realidade os T-Rex possuem apenas dois dedos, no filme dirigido por Peter Jackson, eles são representados com três dedos em cada mão. Essa escolha foi feita com uma homenagem ao filme original de King Kong, lançado em 1933. Ao dirigir o remake de King Kong, Peter Jackson tinha grande apreço e admiração pelo filme clássico que o precedeu, e ele viu a oportunidade de prestar uma homenagem aos elementos icônicos do filme original, incluindo a representação dos dinossauros T-Rex com três dedos em cada mão. Essa decisão foi motivada pelo desejo de capturar a essência e a nostalgia do filme de 1933, trazendo elementos familiares aos fãs do clássico. Ao manter a característica dos três dedos, Jackson demonstrou seu respeito pela obra original e a sua intenção de honrar sua influência na história do cinema. Além disso, a representação dos T-Rex com três dedos também pode ser sido uma escolha estética narrativa. Essa característica visual distinta pode ajudar a diferenciar os dinossauros e tornar a sua aparência mais memorável e impactante. Erro número 6. Em Piratas do Caribe, o personagem Jack Sparrow possui uma icônica marca em forma de P no braço. Essa marca foi colocada pelos roteiristas e cineastas da franquia, mesmo que historicamente a Companhia das Índias Orientais marcasse os piratas na festa. O motivo por trás dessa decisão tem a ver com a construção do personagem e a busca por elementos visuais distintivos. A marca em P no braço de Jack Sparrow serve como um símbolo visual de sua identidade pirata. Essa escolha estilística foi feita para criar um elemento marcante e memorável para o personagem, algo que o público pudesse associar imediatamente a Jack Sparrow. Essa escolha provavelmente foi influenciada pela intenção de manter o rosto de Johnny Depp visível e expressível. Erro número 5. Em Velozes e Furiosos 8, durante um plano aéreo, é possível observar a exibição de coordenadas fictícias na tela. Essas coordenadas curiosamente correspondem à localização dos Universal Studios, onde o parque temático da franquia está situado. Essa escolha foi feita como uma divertida referência, proporcionando uma conexão entre o universo cinematográfico de Velozes e Furiosos e o mundo real, onde os fãs da franquia podiam vivenciar a diversão dos filmes. A inclusão dessas coordenadas fictícias nos momentos aéreos do filme serve como um easter egg, ou como uma surpresa para os espectadores mais atentos. Ao apresentar essas coordenadas que apontam para o Universal Studios, os realizadores estabelecem um vínculo direto entre o mundo fictício dos personagens e a realidade em que os fãs podem experimentar a emoção e a adrenalina do parque temático inspirado na franquia. Erro número 4. Em Perdida em Marte, a tempestade de poeira retratada no filme é mais intensa do que seria na realidade. Essa intensificação foi feita com o propósito de criar um incidente dramático que impulsiona a trama e coloca o protagonista em uma situação de perigo e isolamento extremo. No contexto do enredo do filme, a tempestade de poeira é o elemento chave que leva à evacuação precipitada da equipe da missão. A decisão de intensificar a tempestade, além dos níveis realistas, é uma estratégia narrativa para estabelecer um evento de alta tensão e colocar o protagonista em uma jornada de sobrevivência solitária em Marte. Ao aumentar a magnitude da tempestade, os cineastas criam um senso de urgência e desafio para o personagem principal. A tempestade de poeira serve como um catalisador para um enredo, impulsionando a trama principal e estabelecendo o conflito central do filme. Erro número 3. Em uma cena icônica de Matrix, ocorre uma troca de óculos de Morpheo durante a maior parte do filme. Os óculos de Morpheo são foscos, mas em uma cena específica, eles são trocados por óculos reflexivos. Essa troca foi realizada devido à necessidade de evitar reflexo da câmera durante a filmagem. Os óculos reflexivos possuem uma superfície espelhada que reflete a luz, ao invés de permitir que ela passe através das lentes. Esse tipo de óculos é frequentemente usado em produções cinematográficas para ocultar a visão dos olhos do autor e evitar reflexos indesejados da equipe de filmagem. Essa troca de óculos é uma solução técnica comum em produções cinematográficas, para garantir a qualidade visual da cena e evitar que elementos indesejados sejam capturados na lente dos óculos. Embora a mudança dos óculos de Morpheo seja uma questão técnica e de produção, ela também pode ser vista como uma escolha estilística que adiciona um toque visual interessante à cena. Erro número 2. Em uma cena memorável de 007 Operação Skyfall, James Bond desliza pelo corrimão de uma das escadas no metrô de Londres. Essa cena foi modificada digitalmente para remover os sinais de segurança que normalmente seriam encontrados nas escadas, os quais impediriam uma ação desse tipo na vida real. Essa alteração foi feita para aumentar o fator de emoção da cena. Os sinais de segurança nas escadas do metrô, como corrimões, com superfícies antiderrapantes e placas indicativas de proibição e comportamentos perigosos, são implementados para garantir a segurança dos passageiros. No entanto, em um filme de ação como 007, a prioridade é criar momentos de alta tensão e espetáculo visual. Ao remover os sinais de segurança na cena do escorregador da escada, os cineastas buscaram aumentar o impacto visual e a sensação de perigo da ação de James Bond. Essa alteração permite que o público se envolva emocionalmente com a cena, uma vez que a ausência dos sinais de segurança cria uma atmosfera de risco iminente e desafio extremo. Erro número 1. Na cena dos botes salva-vidas retornando aos destroços do Titanic de James Cameron, uma lanterna elétrica foi adicionada para iluminar a cena. Apesar de na realidade apenas lampiões a óleo serem usados, essa escolha foi feita para garantir que a cena tivesse iluminação o suficiente, permitindo que o público visse claramente os detalhes e as expressões dos personagens em um ambiente escuro e dramático. No contexto do filme, a adição de lanterna elétrica serve como um artifício para melhorar a visibilidade da cena e criar um efeito dramático. O naufrágio do Titanic ocorreu em uma noite escura com pouca luz disponível, e os botes salva-vidas voltando aos destroços enfrentam condições extremamente desafiadoras. Ao usar uma lanterna elétrica na cena, James Cameron teve a liberdade de iluminar adequadamente os atores, proporcionando uma visão mais clara do que estava acontecendo. Isso permitiu que o público se envolvesse mais facilmente com a ação. A adição da lanterna elétrica também pode ser considerada uma escolha prática da produção. As filmagens em um ambiente escuro e submerso podem apresentar desafios técnicos significativos. Embora a adição da lanterna elétrica possa não ser totalmente precisa historicamente, ela é justificada como uma concessão artística para aprimorar a experiência cinematográfica. Os erros e peculiaridades mencionados nos filmes têm histórias interessantes por trás e explicam sua presença. Essas explicações podem variar de questões técnicas de produção até escolhas estilísticas e narrativas. O que vocês acham dessas explicações para os erros mencionados nos filmes? Vocês acreditam que são justificativas válidas dos diretores ou podem ser apenas desculpas para os erros cometidos?